Não, Ludi! Era pra Luma subir, não você! Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Olá, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, a gente tá aqui, né? De personagem de quê, meninas? É, de crescer é uma fera! Isso mesmo, pessoal! Então, antes de começar aqui, quer dizer, tá começando, já vai deixando o seu... Like! E também, gente, não se esqueça de se inscrever no canal! E hoje estamos para mais um episódio de Marretão! E, gente, olha só! Eu não sou a Marretão, acho que nem as meninas, né? Nem eu! Não! Então, a nossa missão é ganhar isso aqui, viu? Isso mesmo! E, Luma, do que você é? Eu estou de A.B. Parr! E você, Bibi? Eu tô de Priya! Acho que assim o nome dela! E eu, gente, eu estou de Maylin Lee! Gente, a gente ainda não assistiu o filme todinho! É, é! A gente sabe quem são os personagens, mas a gente tá pra assistir! Então, se vocês já assistiram esse filme, gente, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber! A gente quer saber se é legal mesmo, né, gente? Pelo que todo mundo tá falando, parece ser bem legal, né, Bibi? Sim, é muito legal, falam, viu? Então, vamos começar hackeando! Galera, eu já tô hackeando um, e vocês? Eu também! Eu também! Espero que ninguém me pegue aqui! Ai, eu também, gente! Nem eu! Não sei! Meu Deus do céu, galera! Eu tô nervosa, né? Espero que esse Marretão dê certo! Sim! Que a gente consiga já fugir nesse primeiro! A Luma já tá hackeando? Tô! Eu também! Tô hackeando aqui! Então, olha, três hackeando, acho que dá certo! Então, eu acho que vai sobrar dois! Exatamente! Ou um, né? É, você tem três... Não sei se você é outra menina onde que ela tá, né? É, nem eu! Vamos testar a sorte! Olha, Bibi, apertou pra gente no mesmo lugar! Cada um tá hackeando, não é isso mesmo? É! É! Eu tô quase terminando! E vocês? Eu também! Olha, até agora nenhuma emoção! Cadê a Marretão? Será que ela esqueceu? Não sei! Sei lá! Cadê ela? Qual o nome dela? Eu não sei, eu acho que é a Zoe... Não, não é a Zoe, é a Isabela! É a Isabela! Ó, nível 4! Eu terminei, gente! Eu tô indo pro próximo! Eu não! Isabela, cadê você? Eu tô indo, gente! Ah, acho que eu achei a Bibi! A Bibi tá lá em cima! Gente, será que ela tá parada? Consegui! Não sei, galera! Parece que ela tá parada! É estranho! Cadê ela? Até agora nada da Isabela! Aqui não tem nada, né, Bibi? Ou ela tá andando por aí e não tá achando ninguém! Eu ouvi alguma coisa! Eu tô ouvindo! Eu ouvi, viu? Ela apareceu aqui, viu, Bibi? Sério? Eu ouvi sim! Ela tá... Olha o coração! Meu Deus, pessoal! Ela tá aqui! Eu só ouvi o coração batendo no vejo! Tipo, barulho de Marretão! Eu acho que ela tá parada! Oi! Ai, que susto! Meu Deus! Eu achei que era a Bibi aqui! Era a Luma! Que barulho! Você tá ouvindo que é o coração? Eu vou lá ver, gente! Termina aí o computador! Tá! Eu acho que ela tá parada, galera! Eu tenho certeza! Você acha que ela tá parada? Eu acho! Ó, ela tá batendo por aqui! Então, acho que ela tá aqui embaixo! É! Deixa eu ver! Tá, conseguimos! Aqui, falta um só! Que fácil! Ela tá parada? Ela tá parada, gente! Não acredito! Olha aqui! Isabela! Isabela! Cadê? Ela tá aqui, gente! Ó, vem cá, Luma! Vem cá! Vem cá! Tô indo! Cadê você, Lúdia? Eu tô aqui! Acho que ela não gostou de ser uma retomada! Em cima? É! É só a gente sair, né? É só faltar um computador! Porque ela tá bem parada, gente! É em cima ou embaixo? Ela tá lá embaixo! Vamos hackear, né? Então, não tem nada pra fazer, né? Deixa eu ver! Ela nem vai atrás da gente mesmo! Ah, é por aqui, ó, Luma! Vem cá ver! Vamos ver! Essa partida vai ser rápida! É, ela tá parada! A gente vai fazer o último computador, então! Ah, então vamos, né? Vamos! Eu vou tentar achar, né? Ah, vamos, né? É! Essa aqui foi fácil! Não valeu também! É, não valeu, gente! Mas a gente vai fugir! Aqui não tem Lúdia! Não! Eu conheço! Tá, gente, eu venho por aqui e me segue! A gente vai lá! Aqui eu já... Eu... Não entra na nossa sala, porque eu hackei aqui! Ah, a gente hackei aqui, né? Vamos por baixo, então! Ó, aqui, ó! Aqui, achei! Aonde? Aqui! Nessa salinha! Ah, já tá hackeado! Ah, tá! Vamos ver no avião! No avião! No avião, isso! É, vamos no avião! Deixa eu ver... Não! Não tem! Não tem? Galera, só falta um! E a menina também ficou parada, gente! Gente, eu tenho uma dica! Ó, Luma, cadê você? Ó, Lúdia, quando a Féria estiver vindo aqui, você vem aqui e se esconde aqui, que ela não vai ver! Ah, mas normalmente ela vê, né? Se for eu, eu vejo! Eu também! Vamos tentar achar, então, né, gente? Olha só, as duas meninas estão paradas! Verdade! Será que elas estão travadas? Eu não sei! Já pensou se é a nossa internet? Ah, eu acho que não, menina! É verdade, gente! Eu também não! Vamos achar o próximo computador! Eu nem sei onde está! Ninguém! Olha lá, mas a gente está aqui parada, gente! É! A gente passa aqui de boas do lado dela! A gente passa, ela pega, gente! Ó! É! De boassa! De boa! Vamos lá, falta só mais um, pessoal! Meu Deus do céu, gente! Ai, ela está vindo! Ó! Gente, ela acordou! Meu Deus, ela acordou! Ela acordou! Ela acordou! Ela só estava se fazendo! Meu Deus, eu vi ela! A gente tem que ter dito! Bibi, corre! Pelo amor de Deus! Ai! Agora você foi! Ai, socorro, gente! Ela está aqui comigo! Ainda bem que a gente, ó! Corre! Né? Nossa, gente! Ela está em cima ou está embaixo? Ela está embaixo comigo! Gente, por favor! Vai raqueando aí! Tá, Luma! Vamos! Socorro, gente! Ela está aqui, Bibi! Ui! Meu Deus! Meu Deus! Ai, corre! Não, Luma! Não! Ai, 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 ai! Ela está atrás de mim, gente! Ela está atrás de você! Luma, vem! Sobe, sobe! Eu estou subindo! Eu estou subindo! Eu também estou subindo! Não, Ludi! Corre, Bibi! Era para a Luma subir! Não você! Desce, gente! Ela está indo aí! Bibi, sai daí! Ela está aqui! Gente, mas ela quer me... Olha só, gente! Ela está atrás de mim! Meu Deus! Ludi, não traz ela para cima, não! Está aqui do pinto! Eu estou dando aqui para o botão! Ela está correndo, Bibi! Ela me pegou! Ela te pegou? Aham! Ela vai me colocar dentro da casa! Pera, eu acho que eu sei onde tem... computador! Eu acho que vai estar na salinha! Eu vou congelar, galera! Calma, Ludi! Alguém me salvou, pelo amor de Deus! Eu vou tentar! Ela está guardando o caixão, tá? Ela está guardando o caixão? Aham! A Bibi está vindo me salvar? Mais ou menos, né? Ai, a Bibi gravou! Obrigada! Não! Ai, gente! Era essa sala que tinha o PC! Ai, meu Deus! Ela me bateu, gente! Corre, Bibi! Tá, gente! Eu estou aqui no armário! Eu vou tentar apertar espaço! Acho que não vai adiantar, Ludi! Acho que não vai dar certo, gente! Meu Deus! Oh, está dando certo! Mais ou menos, né? Vai, Ludi! Vai! Vai, Ludi! Não! Tá, estou indo aí! Estou olhando aqui para ver se ela sai! Socorro, gente! Pelo amor de Deus! Ai, ela está atrás de mim! Ah! Vai, vai, Bibi! Ela travou, tá? Ela travou, vai! Vai, vai, vai! Vai pulando, vai pulando! É isso! Ela não conseguiu! A gente tem que tirar ela dessa sala! Luma, corre que ela está vindo, tá? Tá, corre! Eu estou... Gente, eu estou lá em cima! Ela está indo para você, Bibi! Aí eu vou lá hackear, tá? Aham! Tá, eu vou voltar lá, gente! Agora é hora de voltar lá... E hackear o único computador que falta, gente! Enquanto isso, o que está acontecendo aí, Bibi? Gente, ela está indo lá! Ai, ela está vindo aqui! Ludi! Ah, mas ela passou reto! Tá, passou indo aí, Ludi! Ai, toma cuidado! Porque ela ainda está aqui! Eu estou vendo o coração! Ela está vindo! Ela está vindo! Corre, corre, corre! Ludi, 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 Ludi! Gente, onde está essa falda? Corre, corre, corre! Luma, não vem para cá! Aqui, aqui! Mas se esconde, se esconde aqui! Ela quer vocês, ela não me quer! Bibi, não quer! Ai, desculpa, gente! Oi! Ela está... Ai, ela está atrás de mim! Ela não quer a Luma! Ela está atrás de mim! Eu vou hackear, vai! Ela está atrás de mim! Ó, gente, eu estou aqui hackeando! Eu e a Luma, tá? Enquanto a Bibi vai correndo aí da marretão, gente! Vai, Luma, que a gente termina, né? Essa daqui! Cadê ela? Sim, espero que sim! Vamos, gente! Ela está... Cuidado, Bibi! Meu Deus, ela está aqui! Gente, vai hackeando! Vai hackeando! Tá! A gente está tentando aqui! Ela está vindo, Ludi! Ah, meu Deus! Ela está vindo! Passa reto, passa reto, passa reto! Toma cuidado! Ai, não erra! Vai, vai, vai! Vamos embora, vamos embora! A pessoa sai daqui, mas ela está aqui, Ludi! Gente, eu vou indo para a outra porta! Ela está lá no... Ela foi para a outra... A gente tem que ir para a outra porta, que é caramba! O que que foi? Luma, a gente olha que vem nessa! Ai, dei um olé nela! Dei um olé nela! Dei um olé! Ô, Bibi, vem naquela que é perto do navio! Gente! Do fogo! Ah, sei lá! Isso, a gente está abrindo aqui! Gente, socorro! Ai, meu Deus! Tá, eu me despistei dela! Tá, então vem aqui! Vocês estão abrindo aqui, ó! A gente está abrindo aqui, ó! A gente está abrindo aqui, ó! Bibi, bibi, bibi! Tô indo, tô indo! Tô chegando! Bibi, 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 bibi! Oi! Vamos, Bibi, vamos! Vamos! E a menina? A menina, ela tá parada! Ganhou! Ganhou! Gente, deu certo essa partida! A gente achou que ela estava nem aí, mas na verdade, né? É verdade, ela acordou do nada, gente! Mas ainda bem que ela, né, não pegou a gente! Isso mesmo, gente! A menina não escapou! Então, bora para a próxima partida! Bora! Gente, a Luma é uma redão! É, já vou virando minha telhinha! A Luma é ruim, gente, relaxa! Eu vou guardar cachorro! Ah, não, bibi! Não vale! Não vale isso, né? Ó, bibi, você tá de primeira pessoa, não fica de primeira pessoa, não! Eu? É, já testei o computador, gente! Meu celular, esse mapinha aqui, ele é um pouco... Luma, você não pode falar onde você tá! É mesmo? Nem não! Senão a gente foge de lá onde você tá! A gente só pode falar que já achou um computador, né, bibi? É! Vocês acharam um computador? Eu já achei! Eu já tô hackeando e a bibi também! Olha, gente, tô hackeando bem nesse lugar aqui que a Luma não sabe nem! A menina tá aqui comigo, mas ela tá parada! Eita, a Isabela, ela tá parada! Mas tudo bem, né, gente? Vamos fazer o quê? A Isabela quer uma... Ih! Ih, eu vi gente por aqui, hein! Vamos, bibi, corre! É, viu! Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá! Mas não pegou! Gente, coloquem aí se vocês é Team Luma ou Team Bibi Lute! Tá? Porque eu e a bibi, a gente é sobrevivente! A bibi tá aí, eu correndo! Team Luma! Team Bibi Lute! Meu Deus, gente! Ai! Será que vai dar certo? Ai, eu bati na menina, ela não caiu! Ih! Olha! Oxê, a menina vai trazer a marretão pra mim! Era a Isabela? Não! Não! É a Cacapuf! Ah, tá! É a Zoe, então! Meu Deus, gente! Ó, já! Ó, vou terminar um aqui! Eu também! O quê? A menina! Eu vou salvar! Eu também vou, eu acho! Mas já salvaram ela? Ah, não! Tá pra cá! Você tá indo também, bibi? Uhum! A gente não pode ficar falando muito não! Eu vi umas perninhas por ali! Ai, viu nada não! A Luma tá guardando o caixão, gente! Ela! A menina! A menina! A menina! A menina! Ela! Não acredito, ela saiu! Ela saiu! Lude, solta a nós e a Isabela! Não acredito, gente! Vai ser muito difícil agora! Lude, você salva ela! Aham! Ih, ih, ih! Ai, gente! Deu certo! Eu salvei a menina aqui! Lude, traíra! Não ajudou a sua irmã! É óbvio! Você é marretão! Não, a menina veio aqui comigo! Lude, eu tô hackeando! Tchau, Luma! Lula! Vem aqui, Meili! Meilingli! É Meilingli? É! Acho que é! Ou Meili? Não sei! Luma! Luma, Luma, Luma! Bibi, hackei aí! Pelo amor de Deus! Sabe o que você tá parecendo muito com essa roupa? O quê? Ai, qual é o nome daquela menina do Scooby-Doo? Ah! É Vera o nome dela? Não! Eu esqueci o nome dela! Eu também não sei! Ai, meu Deus, gente! Eu sei que ela usa a camiseta laranja também! Eu quero entrar aqui, eu não consigo! Bibi, o que você tá fazendo? Ela tá indo aí, gente! Não acredito! Aham! Pior que ela tá aqui mesmo! Liri, Liri, Liri! Vai dar certo! Vai dar certo! Oi, Isabela! Deixa a Isabela no meu amigo! A Isabela tá hackeando, gente! Meu Deus, galera! A Isabela tá hackeando! E... Terminei um PC! Eu terminei um PC! Bibi! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Lúdia, a sua sorte que eu não sei identificar a cápsula aqui! Ah, não! Ah, mas vai aparecer! Vai, Luma! Luma, me solta aqui, por favor! Gente, eu não acredito! Olha, ela tá me... Ela tá me bugando aqui! Não, gente! Eu acho que eu consigo escapar! Não! Bibi, me ajuda! Por favor! Olha, ela tá me batendo ainda, gente! Oi! O que é isso? Ainda fechou a porta na minha cara? Ih, let's go, Bibi! Faltam dois ainda, né? É... Então, vamos! Eu vou falar falta dois com dois dois! Eu não sei onde tem! Eu acho que... Já sei onde tem! Eu não sei se tem aqui! Começa com C! Não sei! Ai! A Luma me bateu! Nem ligou! Na verdade, com M! M! Tô terminando! Bibi! Já é um computador! A Luma me pegou de novo! Mentira! Sim, pois é, menina! Tá, Lúdia, deixa eu só terminar aqui, que eu tô já terminando! Tá, ela ainda não me colocou na cápsula! Se ela demorar muito, eu tenho chances, mas ela vai encontrá-la lá! Não vou não, eu acho! Ih, eu tô toda bugada aqui! Alguém errou! Alguém errou! Vai, Luma! Ah, tá! Um computador só! Você fugiu! Lúdia, volta aqui! Tchau! Labirintor, labirintor! A gente só botou um computador! Ai, eu falei... Achei um computador! Ai, meu Deus! Não! Tem uma cápsula aqui do lado! Obrigada, Lúdia! Muito bem! Gente, ó! O Bibi me ajuda! Me ajuda! Muito gentil! Lúdia, me desculpa, mas eu tô hackeando! Ah, não acredito! A Luma tá guardando o caixão! Se você ficar guardando o caixão, eu não vou morrer, Luma! Ai, meu Deus! Bibi, socorro! Ai, ela tá de longe olhando! Obrigada, meninas! Não! Não, Lúdia! Me salva, me salva! Calma, calma! Eu vou hackear, Bibi! Pera! Eu vou hackear, tá? Pode ser? Ah, Lúdia! Eu vou chorar! Eu vou hackear! Eu vou hackear! Ai, eu nunca tô vendo o Bibi, pelo amor de Deus! Calma! Eu vou hackear... Ai, gente... A Isabela foi pega! Ela tá de longe de mim! Bibi, Bibi, ela me pegou! Ela te pegou? Aham, gente, olha aqui! A Luma tá muito boa hoje! Não acredito! Ela não tá nem falando nada, gente! Estamos concentrados que ela tá! Sim, gente, mas eu não consigo achar cápsulas, gente! Não consegue? Que bom que ela não consegue, né, Bibi? Ela sabe que eu ajudei uma menina? Ajudou? Uhum! Lá, 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 lá! Não acredito nisso! A Luma vai perder, gente! Ela vai perder, ela vai perder! Ela vai perder! Porque, Ludi, eu já sei um computador! Eu tava terminando ele e só falta... Eu terminar! Não, Ludi! Porta aberta! Ludi! Porta aberta, não! Bibi, pelo amor de Deus! Eu tô tentando sair daqui, tá? Pera, Ludi, eu tô quase na metade! Eu nem tô na metade ainda do PC! Eu não acredito, Bibi! Tô no começo, Ludi! Pois corre! É porque ninguém hackeou ele! Então corre, pelo amor de Deus, que a Luma tá atrás de mim! Eu tô correndo! Ludi, eu tô correndo! Eu tô correndo! Pera, eu tô chegando na metade já! Eu vou ficar em algum lugar! Ai, meu Deus, gente! Eu não posso morrer agora, entendeu? Agora é o momento assim... Ludi, coloca um pouco na minha telinha! Aham! Ó, tá acabando, gente! Ó, Ludi, um dia eu tô pra você vir! Ai, cuidado! Calma aí! Ai, a Luma aqui, gente! Quase que eu errei! A Luma tá guardando o caixão em uma parte ali pra poder fugir! Aham! Olha aqui, gente! Eu acho que é a parte do acampamento! Você não sabe onde eu tô? Sabe aí? Vambora, 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 vambora! Good sister! Ai, ainda bem que a menina terminou! Eu vou pro outro portão! Oh, my God! Bibi, cuidado, tá? Que ela tá bem por aí mesmo! Ai, gente, se der sorte! Isso! Luma, meu Deus! Quer dizer, Bibi, aí! Ai, ela tá vindo! Abre, Bibi! Como a menina tá flutuando? A menina tá flutuando? O que é isso? Oxe, tá de raquela, eu acho! Vamos esperar a menina! Juro, ela flutuou! Que? Luma, Luma! Luma! Olha ali a gente tá! A Luma perdeu dessa vez, gente! Mas só falta uma menina! É! E onde que tá a menina? Deixa eu ver aqui! Eu não sei, ela tá de raquela! Deixa eu ver também! Ela flutuou! Eu fui tentar pegar, ela não foi nela, ela flutuou! Vixe, gente, ela tá meio doida dessa menina, né? O que? Eu achei que ela foi hackear por quê, sendo que já tá aberto! Que estranho, gente! Ah, era esse que eu sei aí, que eu tava hackeando o Lude! Ah, é? Nossa! Vai, menina, é nessa porta! Eu acho que ela tá flutuando porque ela tá bugada, eu acho que ela deve estar no celular! Vai, menina, vai, menina, vai, menina! Vamos, menina! Vai! Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado! O que o pessoal precisa fazer, meninas? Deixar o like! E também, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal! Comentem quais tipos de personagens a gente pode trazer, tanto no Marretão como no Murder, que a gente quer saber! Sim! E comentem aí se vocês já assistiram o filme! Qual é o nome do filme mesmo, Luma? Red Crescer é uma Fera! Isso mesmo, gente! Então comentem aí se vocês já assistiram esse filme! Então é isso, pessoal! Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!